Conheça a Vex, uma Yordle estranhamente sombria e mais dramática que qualquer adolescente. Eu sou trevosa, sombria e... mórbida pra caramba! Depois de se arrastar pelas Ilhas das Sombras, Vex dominou uma magia sombria poderosa que manipula batalhas a seu favor e espalha melancolia por toda Runeterra. Baixa um pouco a bola. A Vex não é tryhard, mas pode controlar o campo de batalha e castigar os inimigos que ficam fazendo graça. Ela é diferentona assim mesmo. Boas-vindas ao Campeão em Destaque da Vex! Eba! Antes de falar da passiva, vamos conhecer os outros instrumentos de desespero. Seu Q, Rajada Mistral, é uma onda de névoa negra que causa dano aos inimigos que atravessa. Após um intervalo, a onda acelera e fica mais estreita. Se alguém cringe chegar muito perto, o W, o espaço pessoal, emite uma onda de choque que causa dano ao redor e dá um escudo pra Vex. Não encosta em mim! Com o E, Penumbra, iminente, Vex escolhe um lugar pra mandar a sombra que vai crescendo no caminho. Chegando lá, a sombra causa dano e lentidão aos inimigos por alguns segundos. Mas vamos falar de coisa ruim! Vamos falar da passiva Destruição e Escuridão. Às vezes, Destruição faz a próxima habilidade, tirando a ult, causar temor e impedir avanços. Cai! Fora! Quando um inimigo próximo avança ou teleporta, ele é marcado com Escuridão. Seu próximo ataque, Rajada Mistral ou espaço pessoal num alvo marcado causa dano adicional, consome a marca e reduz o tempo de recarga de Destruição. Já o E também marca com Escuridão todos os alvos afetados. Morre aí, sei lá! A ult da Vex é a Onda Sombria. A sombra avança causando dano e marcando o primeiro campeão inimigo atingido. Se reconjurar, você avança até o alvo e causa mais dano. E aí? Se o alvo marcado morrer enquanto a sombra avança, o tempo de recarga reinicia temporariamente. Boas-vindas ao reino das sombras! Faz aquilo lá, sombra! Fica de olho no tempo de recarga de Destruição pra não gastar à toa e ficar vulnerável. Tá achando que ser trevós é bagunça? Que foda! Quer dizer... Tanto faz. Pra não dar Vexami, aproveite a Escuridão das habilidades pra acelerar a recarga de Destruição. Entre razões, emoções, a saída é manter a escuridão nos campeões e tropas espalhando ainda mais destruição. Deu preguiça de andar? A sombra te ajuda! Reconjure a Onda Sombria pra chegar logo no meio do rolê e use o espaço pessoal pra interromper a treta. Eu odeio andar! Ela já manipulava as sombras antes de ser modinha, mas a Vex continua frágil em confrontos de equipe. Fica na espreita e espere o momento certo pra entrar na briga. Quando notar a oportunidade perfeita, aproveite o reinício da Onda Sombria e chegue destruindo os padrõezinhos. A morte é o real sentido da vida. Uau! Filosofei! Mostra pra eles que não é só uma fase. Descubra tudo sobre a Melancolista nos links da descrição.